Demissão de diretoria na Light. A empresa comunicou em fato relevante a destituição de Daniel Negreiros, diretor de geração e transmissão. O motivo não foi divulgado. No final de junho, a saída do diretor-presidente Raimundo Nonato, que era da Equatorial, gerou frustração nos investidores. Agora, a demissão de Daniel Negreiros, também ex-equatorial, deve trazer mais volatilidade para a empresa. Sobre a Rede Dora, a empresa anunciou o pagamento de R$ 228 milhões em juros sobre capital próprio, equivalente a R$ 0,11 por ação. A distribuição é a terceira do ano, somando R$ 0,32 por ação em 2022. E a Eletrobras informou que Wilson Ferreira Jr. toma posse como presidente da companhia nesta segunda-feira, 19 de setembro. O executivo foi eleito pelo Conselho de Administração da Companhia, em 8 de agosto. E Rodrigo Nascimento, que ocupava o cargo de CEO interinamente, passa a diretor de regulação e relações institucionais. Agora, falando de Petrobras, a petroleira anunciou que arrecadou R$ 3 bilhões em sua primeira emissão de notas comerciais escriturais. A emissão, que contou com 26 investidores profissionais, foi a maior da categoria já feita no Brasil. E a MRV informou que vai pagar em 4 de outubro a última parcela de seus dividendos para acionistas posicionados até quarta-feira, dia 21 de setembro. O valor total é de R$ 95,5 milhões, equivalente a R$ 0,18 por ação. Por fim, concorrência pesada para Tupi. A receita da companhia pode ser afetada negativamente após o anúncio da nova linha de veículos elétricos da Mercedes-Benz. Entre os modelos anunciados está o E-Actros, caminhão a ser produzido a partir de 2024. A Tupi possui alta exposição de veículos pesados a combustão e deve ser afetada com a entrada dos elétricos.